A atitude dos pais pode ser mais importante do que a rotina na hora de colocar as crianças para dormir? Olá, aqui é Lupe Metel e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você os resultados de um estudo que foi realizado na University Park da Pensilvânia. Esse é um estudo bem interessante que eu tive acesso. Eu gosto sempre de estar buscando novas informações sobre o sono infantil e às vezes até eu me surpreendo com o resultado de alguns estudos. Bom, esse estudo foi realizado com algumas famílias e ele foi um dos primeiros a colocar câmeras nos quartos e observar essas famílias por algum período enquanto a família colocava os bebês para dormirem à noite. E uma das conclusões que eles tiveram é que as crianças cujos pais dão suporte emocional e acolhimento para as crianças atendendo a necessidade delas na hora de dormir, essas crianças dormem com mais facilidade, ou dormiam com mais facilidade neste estudo. Aquelas crianças cujos pais não estavam tão atentos à necessidade dessa criança e se comportavam de forma não alinhada com as necessidades que eles tinham naquele momento de colocar para dormir, elas demoravam muito mais tempo. Eu achei muito interessante que um dos principais pesquisadores numa entrevista, ele colocou que o que motivou ele a fazer esse estudo é que ele observava que alguns bebês e crianças pareciam que naturalmente tinham essa habilidade de dormir com mais facilidade enquanto outros demoravam muito para dormir. E aí ele queria entender o porquê disso acontecer. Isso é algo que empiricamente eu já tinha percebido inclusive na minha prática com o Miguel, né? Sempre que eu estou ansiosa ou cansada, né? Quero pular algumas etapas do ritual do sono, conta aquela história que ele gosta de ouvir de forma rápida, né? Tentando agilizar esse processo de colocar para dormir. Normalmente ele demora muito mais para adormecer, fica mais inquieto, querendo conversar na hora de dormir, tá? E naqueles dias em que está tudo tranquilo, né? Que o dia foi... aconteceu tudo dentro do esperado, mas que essencialmente eu estou mais calma, mais disponível, né? Para poder fazer o ritual como a gente já tem costume, né? Ajudar ele nessa hora pré-sono, ele dorme com muito mais facilidade, tá? Então os resultados desse estudo comprovam algo que eu já tinha percebido inclusive na minha prática, tá? E o título, né, dessa matéria de que o emocional dos pais é mais importante do que a rotina, eu olho isso, né, sempre com um olhar crítico, é claro, né? Eu acredito que o emocional sim é muito importante, mas a gente não pode esquecer também da importância da rotina, né? Eu acredito que quanto mais a gente trabalha nessas 24 horas, né, dos nossos filhos e bebês ajudando eles a ter um dia bem parecido, né? Atender suas necessidades, desde a hora que eles acordam até a hora que eles vão dormir, obviamente a gente favorece um sono de qualidade, né? Então eu acredito que é tão importante quanto cuidar dessa rotina, é também cuidar desse emocional, tanto dos pais, né, quanto dos bebês, na hora de levar-os para a cama, na hora de colocar nossos filhos para dormir. Bom, essa hora de dormir pode representar para os nossos bebês um momento muito importante e por vezes tenso, porque a noite é o tempo de maior separação entre os bebês e os pais, né? Por vezes eles vão ficar, se eles dormem em quartos separados, no quarto separado, né? Vão ficar por um longo período longe dos pais ou das pessoas que ele tem contato durante o dia. Então, é por isso que essa hora de dormir, ela pode ser tão tensa e tão difícil para os nossos bebês. Então vale a pena sim a gente cuidar, né, tanto do nosso emocional, quanto da rotina dos nossos bebês e desse ritual pré-sono aí, para que essa hora de dormir à noite seja o mais agradável possível, tanto para os nossos bebês quanto para nós pais, né? Afinal de contas, todos os dias nossos filhos vão dormir. E que bom será se esse momento for agradável para todos, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você concorda com isso, se isso faz sentido aí para você, se você já observou isso aí no seu dia a dia, compartilha aqui nos comentários, porque eu amo ler os comentários de todo mundo. E também dê o seu curtir nesse vídeo, porque isso me estimula a continuar fazendo esse trabalho, a continuar me dedicando para trazer aqui informações de qualidade, informações seguras que possam ajudar você a ajudar o seu filho a dormir bem, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!